Bom, já começamos o vídeo assim, tem uma surpresa pra vocês na série de dinossauros. Eita, faça. Bom, acho que é notável que tem uma pessoa no servidor, e essa pessoa não sou eu. Eu falei pra vocês que eu iria mandar o servidor pros meus amigos e quem quisesse entrar, entraria, jogasse, poderia fazer o que quisesse lá e criasse os dinossauros. E aparentemente tem uma pessoa agora nesse exato momento no server. Bom, eu quero encontrar essa pessoa pra ver qual que é a boa, mas antes eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tenho alguns objetivos que eu já deixei anotado na minha cadeireta de objetivos. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é literalmente ir lá ver o meu T-Rex. Lembram que no último episódio eu fiz um T-Rex? Pois bem, eu quero ver como que ele tá, junto com vocês, claro. Bom, pra isso aí eu vou ter que fazer um negocinho aqui, né, velho? Bom, eu já fiz outras coisas, tá? Vou mostrar pra vocês, olha isso aqui. Eu consegui juntar mais alguns dinossauros soft tissue, que é o bagulho que eu acho que serve pra fazer ele, tá ligado? Consegui fazer mais oito disso aqui. Depois que você pega o jeito, mano, vai ficando mais tranquilo que você jogar esse modzinho aqui de dinossauro. Eu quero hoje fazer um novo dinossauro. Mas antes a gente vai ter que se aventurar em alto mar. Vamos nessa? Lá então, né? Bom, o lado positivo é que meu T-Rex, onde ele tá, não é tão longo, tão... Ele tá até aqui numa área próxima. Tá bom. Tô com barato sem par, né? Tá, assim. Isolado, mano. Coitado. Coitado de mim, né, mano? Da real, se ele tivesse ele solto, eu acho que ia dar uma merda bem grande. O bom é que o lugar tá marcado com um bagulho de morte, né? Porque pra eu voltar daqui só assim mesmo. Toda vez eu faço um barco. Deve ter uns quatro barcos aqui tacados no meio desse mapa, porque... Eu tava vindo olhar pra ver como é que ele tava. O servidor já tava aberto há um bom tempo. O bom é, eu deixei muita fita pra ele, tá ligado? E também eu fiz um... Eu fiz algumas coisinhas nessa área aqui. Tipo, pra poder criar dinossauro. Espero que ele esteja lá bem. Ó lá! Olha o tamanho do bicho! Tá lá! Olha! Olha o tamanho é... Mano, ele tá grandão, véi! Calma, eu vou passar e volta aqui pra vocês conseguirem ver. Cara, ele tá grandão! Olha ali, ó. Eu deixei uma área aberta pra ele, tá ligado? Olha o tamanho que ele tá. Ele tá grandão, grandão, grandão. Nossa, muito grande. Futuramente eu quero colocar mais tronossauros ali dentro. Tipo, eu só tenho que fazer mais incubadoras e tals. Eu acho que eu vou aproveitar aqui. Vou fazer isso. Ó a merda do parão. Três barcos aqui já, cara. Beleza. O que tem de barco ali é brincadeira, tá? Eu nunca volto de barco, porque eu só venho aqui, cara. Oxi! Ó, tá. Legal, pô. Virou... Virou o Luck Block aqui? Tá, vamos dar uma exploradinha aqui pra ver como que tá nosso bicho. Cara, eu sei que agora ele tá na vibe de poder me atacar, né? Eu tenho que depois fazer... Eu vou aproveitar e fazer um negócio aqui que eu queria... Como aqui tem muita árvore, tenho certeza que uma dessas árvores aqui pode ser própria com a maçã. Eu preciso de uma maçã. Esse é um negócio que eu queria ter feito há muito tempo nessa pressa série aqui já. fazer passão dourada, papo reto. Porque eu sei que eu já botei muito MC por conta do gerador lá. Ele deve estar funcionando até agora. Talvez esteja funcionando até agora. Não sei. Se ele parou de funcionar ou não. Se ele tiver parado, eu tenho que dar um dedo e deixar ele funcionando. Mas, pô, eu tenho que dar uma maçã de maneira fácil aqui, né? Será que é possível? Aê, pô. Uma maçã. Deixar guardada porque futuramente eu vou fazer MC de poça em dourado. Ó, ó, ó ele ali, ó. No meio das árvores, igual um louco. Eu não sei se vocês lembram, mas é que antes era toda uma construção. Eu tive que quebrar ela inteira e matar os bichinhos porque a construção era toda de ovos de... Cara, qual o nome daquele bicho? Tem um nome de bicho que é aquela larvinha branca, tá ligado? Mas olha isso aqui, olha que traidor. Olha que Judas, olha só. Olha que Judas. Dou comida, dou amor, dou vida, faço tudo por ele. E olha o que esse Judas vem fazer. Mexi na comida dele, você viu isso? Mexi na comida dele, eu mexi... Mano, eu olhei na comida dele. Já vem um louco pra me atacar, ó lá. Olha, você é louco, hein? Mano, olha isso aqui, cara. Você é louco, hein? Mano, nem o pior dos inimigos faria isso com o seu criador, viu, véi? Você tá maluco. Olha o tamanhozão que ele tá. Tô olhando de fora ali, ó. O tamanhozão que o bichão... Olha isso aqui, véi. É que tá bocado aqui, mas olha isso aqui. Mano, a boca dele já tá do tamanho do meu personagem. Tipo assim, duas bocanhadas dele eu morro. Ele antes que dava um tapinha, não cria nada. Agora, pô, o bichão tá gigantesco. Olha o tamanho dele, mano. Só que o complicado é que eu descobri que o T-A-N-A-N-SAURO não é dominável, né? Então, tipo assim, ele não é tamed. Não tem como eu dar tame no T-A-N-SAURO-REX. Isso é muito triste, tá? Porque eu queria... Eu queria fazer isso. Eu acho que a minha Project E já não tá mais aqui. Calma aí. Não corre mais porque eu não enferro. Eu acho que a minha Project E já não tá... Eu não vou mexer na culpa dele porque ele vai querer me matar. Eu acho que a Project E já não tá mais aqui, mano. É. Aqui tem um Petmosa, incubadora... Dá pra eu fazer mais T-A-N-SAURO sim, mas eu preciso da minha... Da minha bancada. Tá cozido, tô cozido. Porque tudo que tinha aqui eu tive que mandar de ralo. Literalmente eu tinha feito ralo. É que agora eu preciso dos bagulhos pra fazer a inseminação. E fazer outro T-A-N-SAURO. Eu acho que eu vou colocar uns 40... Mano, eu vou colocar um monte de T-A-N-SAURO ali. Eu quero ver se eles brigam entre eles. Tipo, por ser da mesma espécie, acho que não deve brigar não, né? Se brigar vai ser curioso. Mas se eu pudesse dar um nome pra você, eu não preciso de traíra, viu, velho? Mas vem cá, vem traíra. Mata. Vai, traidor. Mata seu criador. Isso. Vai lá, dá mais um tapa aí. Vai? Valeu. Como que pode, né? Um bicho ser tão traidor quanto esse, mano? Tem vida e ele me retribui pra morte. Como que pode isso? Um animal ser tão traidor quanto esse, mano? Eu tenho que criar um que eu possa domar. Porque pelo menos assim, criando um que eu possa domar, consigo... Nossa, tem um milhão de piscos, ó. Tá, meu bicho, pariu. É a primeira vez que eu morro no CF. Pelo menos tem uma qualificação que eu vou conseguir chegar até lá, pra chegar até fácil. Então, vamos ver se o nosso girador, o que ele tá fazendo, que ele tem curioso agora, parece que tá funcionando. Tá funcionando. Então, eu acho que talvez não carga total. Porque eu não tava no... Eu não tava no servidor, né? Mas tava funcionando. Pra servidor, pode ser pra gente. Ó lá. MC mesmo. Cara, eu vou tentar fazer mais Tinosauros X agora. Como eu falei, eu quero fazer um monte de Tinosauros X. Eu quero fazer um negócio. Eu quero fazer também um dinossauro novo. Ele pode ser tamed, provavelmente. Porque pra esse dinossauro novo, a gente tem um problema, véi. Eu preciso de fazer ele em um local, bem longe do Tinosauros Rex. Ele vai matar o dinossauro que eu vou fazer. Porque pelo que eu entendi, ele ataca de tudo, né? Ó, DNA de Tinosauros. Eu tenho disco aqui. Cara, pelo que eu entendi o disco, eu posso usar ele para... 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 Então, isso aí facilita, né? Tá, agora chegou a hora de botar no prasco, pegar o ovo e fazer mais. Tá. Para fazer o ovo dele, eu vou precisar da siri. Para fazer a siri, eu vou fazer isso aqui. Ah, óbvio. Quem diria que aquelas poções que estavam lá, seriam... Aqui eu já tenho outro dinossauro que eu posso fazer. Vou colocar um... São DNAs... Eu vou fazer a mesma T-Rex. Daqui a pouco eu volto lá e pego os recursos. Eu tenho que fazer um... Eu tenho que fazer uma mochila, né? Para eu colocar os recursos dentro. Eu vou colocar os recursos dentro. O que eu quero fazer? Cara, leather, dark... Tá, legal. Apesar de madeira, baú, madeira, baú. Ah, pão. Madeira não. Tá, tá. Agora eu só preciso de matar uma vaca. Deixa eu procurar para uma vaca aqui. Literalmente, eu tenho que matar uma vaquinha só. Cara, olha o mapinha para chover. Não pode para chover tanto. Você tem que andar com uma tocha por aí. Eu sempre esqueço. Porque, pô, dá para enxergar muito. Mas se a chover, acaba a minha risa. Às vezes, parece que eu já passei por uma vaca, mas eu não achei a vaca. Eu não consigo enxergar. Vou pegar a tocha. Porra, eu poderia matar essa cocovaca. Não dá muito real. Poderia muito bem matar essa cocovaca aqui. E pegar a lã, o bagulho dela. Mas eu não vou matar, não. Porque pode ser que seja útil em algum momento. Da minha, fazer soco, sei lá. Vamos procurar por uma vaca normal. Cocovaca é muito rara para ser, para ser importante, né? Eu queria de achar o bioma dela. Mas eu vou matar essa cocovaca. Por favor. Quer ver? Eu vou escrever. Cara, uma vaca com um cavalo. Só isso. Vamos ver o que eu peço. Só isso que eu peço. Nossa, eu viro. Aí, uma vaquinha. Vem cá. Dropão. Não. Dropo Ladder. Legal. Papai, dropo Ladder. Eu dropo carne, mas eu dropo Ladder. Dropo drags, carne, mas eu dropo Ladder. Tá, vou ficar procurando. Tá, duas vaquinhas agora. Aí, eu dropo Ladder. Valeu. Cara, a outra eu nem vou matar. Eu já dropo. É louco. Olha como o pai tá brilhando agora, tá? Maçã dourada, mano. Um pack de maçã dourada. Mano, agora, tipo, pô, mesmo que o tirossauro venha me atacar, ele mata três tapas, né? Mas, tipo assim, se o tirossauro venha me atacar, eu aguento três tapas, talvez. Preciso de uma armadura pra poder chegar perto dele. Deve ter alguma coisa. Você deve fazer algo. Olha o Villager farmando ali pra mim. Tá, agora eu aprendo o ladder. Pego o pack e vamos construir. Bolsa. Agora eu vou evoluindo ela, mano. A pedra. Mas é difícil não. Eu vou ter que fazer o paluzinho. Caminéries também. Agora já deve ter... Eu vou colocar isso. Iron. Boa. Diamond. Aí, se eu quiser evoluir ela mais ainda... Ué, consigo. Ah! Não, não, não. Eu que pensei não. É que tem a versão upgrade dela, né? Pra dar upgrade, você precisa de pegar desde lá de trás em uma upgrade. Deixa eu fazer uma tier 2. Ela é... Pô, é fácil de fazer, velho. Tem que ter feito. Vou tentar fazer. Ah! Bank upgrade. Tá diferente, né? Eu fiquei pensando assim. Só como tá a merda da cor, mano. Cheiro. Aí tem bank upgrade. É paper string stick. Um ponto já. Peraí. Aí a de ouro. Ah! A de ouro é um bank upgrade. E tá, tá legal. Tá. Aí a de dima. Tá. Muito fácil. Muito fácil, mano. Eu quero guardar os outros. Muito easy. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer uma outra coisa. Tá portável. Dark matter e petra. Pegue pedra. Pegue dark matter. Pegue a mesa. Faça a portável. Nossa, muito melhor agora. É isso. Já manda as coisas direto pro mundo. Pra gente ir pra lá. Beleza, vamos voltar agora lá onde tá o Tiranossauro. Vamos replicar, fazer vários. Que eu quero fazer vários. Colocar vários aqui. E também, pra tentar fazer um gol. Vou ter que pegar mais dentro. Deixa eu fazer, trabalhar com o que eu tenho. Trincar com o que eu tenho. Eu só tenho DNA pra fazer. Pô, já tem dois lá, é legal. Se eles reproduzirem, é mais legal. Então... GG. Vou tirar o Tiranossauro. Vamos voltar lá agora onde tá o nosso bichinho. Pra tentar fazer mais um. Cara, eu acho melhor eu fazer um usando as incubadoras aqui. Pra mandar bem real. Tipo, mesmo que aqui não seja tão simples. Eu acho que é mais simples que tá lá fora. Não sabe. Não, bem que eu acho que... Dá pra fazer aqui fora. Tipo, é só eu ser ligeiro. Tá ligado? E aí? Mano, não me levar mais, mano. Eu tô muito querendo te dar um irmão. Se você vier me atacar, você vai atrapalhar todo o processo. Que eu tô querendo fazer. Não vai fazer isso não, né? Ah, já tem. Tá aqui. Pode descreitar. Coloquei na metadinha. Não tem aqui, não. Deixa eu ver se a metadinha deu certo também. E rachar o outro. Rachou. Racha rápido por causa de você. Então, tá com o outro pro chão. E dou isso aqui pra ele. Deve crescer. Caraca, ó que da hora. Vindo de largatixa, largatão, né? O outro já tá grandão, cara. Tipo assim, eu não dei tanto assim pro outro, não. Eu coloquei bem pelo cirílio pelo outro. É que eu quero ver se eles vão se atacar, velho. Tipo, minha curiosidade é essa, tá ligado? Mas eu tô criando outro tiro no assauro porque eu tô curioso de saber se eles vão se atacar. Porque eu vou me atacar, eu sei que ele vai. Tá ligado? Porque ele é traído, ó. Então tá passando a minha saída e me ataca. Quando cresce, que eu tiro o problema. Falta aqui, ó larga. Ó lá. Eu só crescer, já vem me atacar. Calma aí. Deixa eu fazer isso aqui. Caraca, ele pode. Corta aí, ele acaba com tudo, né, velho? Tá grandão já, beleza. Dá pra sair de perto que ele não tá mais não. Dá pra tocar mais não. Deixa ele crescer, ele cresce sozinho agora. Ele consegue se tirar. Vamos ver. Se ataca? Caraca, não. Eles fazem complô pra me atacar. É sério? Não se ataca mesmo? Caraca, não se ataca. Olha, eles convivem em perfeita harmonia, velho. Olha. Será que um é fêmea ou outro é macho? Eu queria saber. Nossa, ele tá ficando cada vez maior, velho. O tamanho dele. É. Bom. Esses dois são anossauros. Não pode dizer que eu não sei fazer dinossauros agora, né? Porque o pai tá mestre em fazer dinossauros. O problema é só ficar perto desses bosta aqui. Tá, vamos rapecar o campo. Rapecar aqui, porque eu não tenho aqui a tono. Só pra fazer, deixa eu começar o rex. Vamos fazer só um bicho pra me matar. Fazer outra coisa também. Por isso que eu fiz a mochila. Tá, deve estar por aqui, né? Precisa que eu quebrar tudo aqui. Uma hora eu acho. Aqui. Então. Então. Ué, caramba, onde que tá? Ué, mano, onde que tá? As funções. Será que elas tão lá do que? Caraca, olha o tamanho do que eu tinha. Pelo menos eles não se matam, velho. O lado positivo é que pelo menos eu fiz a merda. Acho que ele não se mata. Oxe, caraca, eu drogou um em... Esse aqui tem que acertar. Essa merda. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho que acertar? Precisa do Cyberize. Tipo, parece que eu posso virar um cyborg aqui. Parece muito da hora. Tô cada vez mais me tornando um chuteiro. Essa sala... Ah, é a antiga sala. De criar dinossauros. Olha! Um DNA e Beezer. Cara, não tinha que ficar nela. Engine Journal. Não sei o que serve. Será que tem algum DNA aqui ainda? Não. Sistema de cleaning. Tudo isso aqui eu já tenho, né, velho? Dictiager. Vou levar, não sei o que serve. Não. Não. Caraca, fiquei curioso se talvez tivesse um dinossauro ali, tá? Qualquer um desses que eu tô procurando assim que tivesse. Tá, pra quem não se tocou ainda, Eu tô atrás de umas poções, tá? Vocês vão entender quando eu achar elas. Ele tá aqui. Caraca, quanta coisa, mano. Chassi de carro? Tô louco, aprendendo. Isso aqui é bom. Olha, mais bagulho de carro, mano. Vai. Será que naturalmente eu consigo fazer um carro? Cartar. Isso aqui. Isso aqui. Merda, isso aqui. Ou se curte. Eita. Caraca, eu não tinha que puxar esse bagulho, não. Se... Não. Opa. Tá descontado. Mano, mas cadê o negócio que eu tô procurando? O que eu tô procurando, cara? Eu tinha achado antes na maior facilidade do que eu tô procurando. O negócio é tão simples. Cara, eu não sei o que eu fiz. Ah! Ah! Liguei todos os buses. Porra, vou deixar ligado. Não tava aqui? Não tava, mano. Onde que tava, velho? Ah! Eu lembrei onde é que tava. Foi de ralo. Esqueça tudo. Foi de ralo. A poção foi de ralo. Tenho certeza. Porque a poção tava lá onde o T-Rex tava. Cara, vou ter tocha em tudo. Só pra não ficar nascendo. Também pra eu conseguir luxar mais o lugar, né? Pô. É. Quero enxergar. Mas eu acho que só esses baús aqui. Esse pão. Não faz nada. Ah, não. Nice. Poxa, vou ter que procurar alguma outra. Eu não sei se eu soube essa aqui. Único lugar onde tinha as potes que eu tinha que estra... Epa! Cadê teu irmão? Tá lá. Bom, pelo menos tá saudável, né? Tá vivo aí. Comendo bem. Pelo que parece. Aqui não tá sendo problema. O que tem aqui agora também. Bom, vamos dar uma vazada daqui. Eu não tenho mais muito o que fazer aqui. Eu quero tentar fazer um dinossauro que é possível ser temed. Então, bom. Pra isso, não adianta ficar aqui não. Aqui é onde vai ficar o T-Rex mesmo. Porque ele tem que ficar isolado do... Talvez em um futuro distante eu tente fazer um T-Rex que dá pra ficar sem ser isolado. Pum. E eu posso usar ele, tipo, num par. Um negócio assim. Só pra ficar mostrando. Talvez. Mas por enquanto, esse primeiro eu vou deixar bem isolado. Ele não tem como. Esse bicho dá muito dano. Não tem como deixar ele perto de pessoas normais. Cara, e olha só o que eu achei. Enquanto eu tava literalmente andando por aí, né? Tipo, tentando ver coisas novas. A real é que eu tava precisando de achar um lugar. A real é que eu tava precisando de achar um lugar pra pegar as poções. E acabei achando uma pessoa. Eu tava até olhando aqui a poção. É, mas ela não costuma ser. Então, não tem como. Só que eu tenho que pegar o dardo do pesante e fazer... É, eu vou ter que fazer uma esmelting. Caraca! Olha isso aqui! Nossa! Mano! É gigantesco, pô! É tipo bem... Olha, olha! Caraca, é bem grandão mesmo, véi! Caraca, aqui é tipo um parque de dinossauros? Ha! É, acabei de achar uma pessoa, pelo menos. Olha isso aqui, hein! Você consegue me escutar? Tipo, balança a cabeça. Se for assim, consegue, tá? Deve ser o caps. Entra falar aí. Ou você pode ser tipo... Meu pai, eu não tô rindo mesmo e só balançar a cabeça pra sim e pra não, né? Tá bom. É... É um lugar pra ficar um dinossauro aqui dentro, é isso? Achei. Ah, tu fala! Legal. Esse aqui é um negócio pra deixar um dinossauro aqui dentro? Aham. Caraca, que massa! Nossa, tá bonito aqui. Você acha que tá muito pequeno? Depende do dinossauro. Tipo, qual dinossauro você acha que entraria aqui? Eu acho que aqui é dinossauro pequeno, né? É. É, tipo, um dinossauro tem, mofo. Que tem como você... Ter ele pra você. Pô, isso aí pra mim é da hora pra crer uma, porque eu já queria fazer um. Acho que eu achei o lugar pra onde eu vou mudar, pô. Tava procurando. Eu só tenho que fazer um portal aqui, pô, né? Você pretende colocar muro tudo aqui em volta? Porque eu não sei até quando tu vai construir. Ah, tá. É teu aqui, né? Eu acho que quem tem que saber é você. Caraca, tem umas torres ali. É que o negócio vai evoluindo. Cara, aqui tem até uma torrinha, olha. Caraca, que construção bonitinha, mano. Caraca, olha. Eu não conseguiria fazer um bagulho assim. Tá muito bonitinho. Muito, muito bonitinho mesmo. Tipo, muito, muito bonitinho. Cara, aqui dá pra fazer como se fosse um... Ah, aqui dá pra fazer algo que eu quero fazer. O negócio de deixar dinossauro dentro e tal. Já tem até um aqui. É só fazer um negócio de estrutura. Creio eu que é um... Creio eu que é um desses negócios aqui. É só fazer um desses aqui. E depois ir fazendo as estruturas e replicando. Pô, não é difícil. Tá ligado? É só pegar e replicar as estruturas. Tipo essa daqui, tá ligado? Que é uma pequena. Replicar ela pra dinossauros pequenos. Aí fazer uma grande pra dinossauros. Eu tenho até uma ideia pra fazer aqui. Se você me permitir ajudar por aqui. Eu consigo... Eu acho que consigo fazer um item que dá pra replicar as estruturas. Aí dá pra pegar essa estrutura aqui, por exemplo. Que é pra dinossauro pequeno. Replicar ela e colocar em vários lugares. Aí se tiver... Se você conseguir fazer uma estrutura grande. Eu consigo pegar a grande e replicar e colocar em vários lugares também. Porque tem um item que faz isso. Então dá pra eu pegar essa estruturinha aqui. E espalhar ela por aí. Pra ter vários lugares de dinossauro pequeno. E fazer uma maior. Pra ter vários lugares de dinossauro grande também. Concorda? É só balançar a cabeça que eu consigo entender. Acho que ela não é boa em falar, né? Não é boa em falar nem escutar. Parece. E aí, mano? Concorda ou não? Tá, vou levar isso como sim, então. Beleza. Cara, deixa eu pensar aqui. É, dá pra pegar... Cara, aqui de fato pode ser nosso primeiro... Aqui pode ser nosso Jurassic Park, tá ligado? Dá pra destender isso aqui. Deixar bem tranquilo, mano. Pegando áreas bem grandes. Porque aqui é uma área verde boa, olha. Cheia de árvores já. Pra o dinossauro ficar à vontade. Gol do Botafogo. A casa está em champs. Ah, tá. Entendi. Beleza. Cara, aqui dá pra fazer muita coisa, velho. Eu diria. Eu vou fazer um negócio aqui já. Porque eu tenho um punedo. Então eu vou fazer um... O que é isso aqui? Então eu vou fazer um portal. Iron. Vou ter que ir pro Nether porque eu tenho que fazer uma... Smel... Não é uma smelting. Tem que fazer o negócio de fazer poção. Cara, acho que é... É. Tem que fazer uma brilhante. Aí você precisa de um pezinho de pedra. Pezinho de um... Eu tenho que ir no Nether e dar uma olhada no Nether. Até então eu não dei uma olhada tão grande no Nether. Então eu acho que chegou a fazer isso. Cara, eu vou fazer um portal bem bom. Tipo, a gente chega aquela construção ali. Pô, aquela construção tá muito da hora, mano. Da hora. Espero que apareçam mais pessoas com construções. Então dá hora, pô. Ou tipo, pra vir aqui nessa construção também. Porque... Cara... Pô, se fizer ali, dá pra ter vários dinossauros. Vai ligar de qualquer jeito. Pé,���ор�. Pelo menos... Pô, legal. Vou usar o meu portal. Pelo menos o meu portal. Não vou nascer morrendo, talvez Caraca, eu morri dentro de queda no Nether Eu não tô mudando pra fogo, tá Só tenho que achar agora Oxi, vem fazer troca no Nether, paizão O que você tá fazendo aqui? Tá, agora você tem que achar um castelo do Nether aqui dentro, cara E é isso Pô, graças a Deus que não foi uma tarefa difícil O castelo do outro lado do meu portal Meu portal tá aqui pra dentro Meu castelo tá pra cá E já tem blaze bem aqui na cara Cara, eu vou pegar tudo que eu achar necessário daqui Já vou vazar já Que, pô, eu odeio o Nether Ih, você tá com a fogo Cadê minha essência ao fogo? Ah, tá Mano, eu só preciso de um blaze wood Sem brincadeira Tipo, um eu já faço história já Mas é meio difícil de conseguir pegar blaze wood Tipo, na merda do blaze wood Ou o fono ao redor também Calma aí, vem cá Ó, vou pegar isso aqui também Já vou aprender tudo Aprende isso E aprende o blaze wood Já era Ok, já tô Já tô feliz demais Eu não sei se a lágrima do guest É ousada em alguma coisa também Mas eu poderia tentar pegar Deixa eu ver Guest, tir Hã? Se, cara, tinta o si Hã? Pobre, quarta? Fiz isso pra extrair essência Hã? Dinossílio É, mas Hã? 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 Caraca Tem como eu extrair cita dos mobs pra ganhar passivas Olha Guest, eu ganho passiva Do... Daqui do spider eu ganho outra Calma aí Não é essa mesmo É o outro Essa aqui faz com blaze Cara, como eu já tô aqui, eu vou fazer Eu pedi a cita Ela fica aqui Tá, ela é de uso Deixa eu só fazer um negócio Nossa, eu jurei que era um de consola Tá, não tem como usar no zombie Entendi Será que dá pra usar no blaze? Tá, não tem como usar no blaze Não sei que no ghast dá Bom, é pra dar, né? Tá, vamos procurar por um ghast Que eu acho que seria o ideal agora nesse momento aqui Ah, boa Vai, cospe Tá bom Deixa eu achar que tá Será que tem que dar um tapa? Impossível dar um tapa sem o ghast Pô, eu não sei como é que usa, cara Eu sei que é algo bem útil Mas não sei como é que... Pô, que merda, mano Tinha muito saber como é que pega Ah, é batendo Ah, é batendo É batendo, é batendo Tá, eu tenho que achar outro ghast, então Opa, vem pro paizão Mano, é só mais um tapinha, velho Só mais um tapinha Eu acho que eu enchei Vem cá Aê, encheu, 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 né? 100%, beleza Agora eu vou pegar a lágrima Toma Tá de brincadeira que não pegou, né? Toma Tá bom, então vem Então dropou a lágrima Dropou assim Dropou assim Então Dropou não Pô, cara Deixa eu ver Bom, agora eu tenho uma seringa de ghast Pelo menos Deve ser útil alguma coisa Quando eu olhei aqui A seringa de ghast Tô mostrando que ela é útil em Quar, né? Quacho É, ó Ghast Tenta fazer Talvez consiga sair por por aí Eu quero Puxa 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 Falta pra fazer ele Talvez Se eu tiver aprendido já Não É Talvez A única coisa que falta É a Enderpeel E fazer a máquina A máquina é bem fácil De passagem Eu só precisaria Da Enderpeel Vamos mandar de F Que eu morro de queda Então Se eu me tacar aqui No meio do jogo Puxa Puxa Isso é algo bem da hora De se ter Puxa Puxa Tá Vamos tentar caçar o Enderman Porque eu quero ver como Que funciona esse Emperno Mental Control É Vamos descer Igual Nas épocas Dos Incas E Maias Tá Vamos pra baixo Vamos Até achar a caverna E Bom Beleza A caverna tá aqui Espero que você tinha visto que aqui tinha mob Não sei se teleportou Opa Tem mob aqui Significa que Tá Pode ser que tinha Enderman Que ele teleportou Olha lá Cara Eu só preciso de um olho Literalmente Um Olho Uma Enderpeel Não faço Pior que onde tem o Enderman Onde tá meu O dinossauro Agora eu quero parar pra lembrar Onde tava o dinossauro Bem telefonado Mas acho que aqui Eu também acho Olha a caverna Tô aqui de 10 Puxa Pô legal Valeu Tá ótimo Tá agora eu tenho O que eu vou fazer com isso Deixa eu mandar direto Para Deixa eu tentar Isso aqui Só com isso aqui Enquanto eu uso isso aqui Meu fire resiste Se não acaba Tá Fire resiste Puxa Tô mandando Fogo Ah tá Talvez esse aqui seja útil Esse negócio Que eu vou fazer agora Desculpe agora Eu tenho que fazer uma troca De qualquer Que eu quero aqui Vem Oh Nossa Tá eu tenho que fazer Uma troca de esmeralda Velho Caraca Eu preciso muito Fazer uma troca de esmeralda Caraca Olha eles dão Todo pisito Pode mano Caraca Provavelmente eu vou conseguir Fazer algo Eu só preciso de Uma esmeralda Eu tenho esmeralda Aprendida Acho que não Eu lembro que eu tinha O vídeo de Jornal Que ele tinha troca de esmeralda Era por algo bem simples Aqui ó Falei Mano minha memória É muito boa Valeu amigão Calma aí Que vai ser bem Ah olha De troca de esmeralda Por todo tipo de lã Que você precisa Não sei no que você precisa disso Mas se precisar de lã Tem um pillager de lã Cara e tudo tem um lado positivo Nessa vida né Esse negócio que eu peguei aqui agora Por eu ter aprendido Esse bagulho de pillager Mano eu tô muito feio Porque É só eu vim aqui agora Eu tava procurando Pelos DNA né Pelos frascos Mas eu não sabia Que tinha vídeo de eu que trocava Agora que eu descobri Olha só Não não é você Não é você É você Não não é você não Mas pode ser que tudo seja útil Não é você Caraca Não é você Não é você Cara tinha um outro Que ele trocava Ele trocava esmeralda Pelo negócio Não é você É o roxinho Não É O que era cara Será que eu tive que ter vindo E eu vi o contrário Ou era você Não Eu acho que eu vi o contrário Será Eu vi o contrário mano Pô Vai ser vocês que vão ver isso Bom Quem Agora é uma coisa pra vocês E aí Comenta aí Eu vi o contrário ou não Tô louco ou não Vamos fazer a máquina Logo Que eu quero fazer Vou pesar de iron Vou pesar de diamond Deixa eu ver o que eu preciso Colocar uns itens na mochila bosta É uma mochila bosta É uma mochila bosta É uma mochila bosta É uma mochila bosta Vou apontar o mais item Um negócio que ainda não tem utilidade Na mochila bosta Enquanto eu já não tenho Mais quem tem que usar Mas eu vou usar futuramente Não é você Agora eu vou pesar de A peça azul De input A gente mexe no frame Operta ela A mim Aprende ela Também Vamos ver se Isso aqui mesmo Que eu pensei Que eu tava fazendo Vai ser útil Coloca aqui Coloca aqui Não entendi Tá funcionando Não Precisa de redstone Não Ela precisa de poder Manda real Será que ela precisa de energia Pô ela precisa de RF Eu não sei como é Consegue esse RF Nossa Mais um mod de máquina Provavelmente mais um mod de máquina Provavelmente mais um mod de máquina Provavelmente mais um mod de máquina Vou ter que descobrir como que faz pra ligar a máquina Não tem tanta coisa assim Poucas máquinas Só tem que desculpa O que eu vou fazer pra ligar ela Vou pegar isso aqui É que isso aqui vai ser muito útil É realmente funcionando Cara isso aqui vai ser muito útil Ela precisa de poder pra ser ligada Bom só de poder voar O survival Já vai ser muito útil Então eu tenho que aprender a ligar essa máquina aqui Então eu vou pegar o meu 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 won meu 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 Tchau.